Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos lá, mais um vídeo de Call of Duty. Tô aqui com o Operador Stitch e galera, eu recebi alguns comentários nos vídeos aí do canal de liberar a skin de Operador que eu faço e a galera comentou que já tava sendo possível terminar essa missão aqui. A missão de concluir três contratos de procurado no Warzone. Eu tentei, eu entrei aqui no game e fiz das duas formas. Eu fiz a primeira vez pegando o contrato e esperando passar os três minutos e fiz também matando um procurado. Liberou uma vez, então eu não sei ainda o modo certo que libera o contrato. Tá dizendo ali só concluir três contratos. Não diz se é pra você pegar o contrato e esperar passar os três minutos ou se é pra você matar alguém que tenha pego o contrato de procurado. Vamos lá, vamos partir pro game. Vou pegar esse helicóptero aqui. Vou pegar esse contrato aqui. Vou pegar esse contrato aqui. Tá dentro do caminhão aqui. Só que tá comendo uma galera aqui. Tá, desceu gente ali. Vou pegar esse contrato aqui rapidinho. Beleza. Agora esperar passar três minutos. Vamos sair daqui dessa região. Agora esperar passar três minutos pra ver se vai contar. Beleza. Contrato concluído. Aí, ó. A gente concluiu o contrato. Vamos lá no operador. Aí, tá aí, ó. Contou. Então, é só fazer... É só pegar o contrato e esperar três minutos. É a forma mais rápida que você tem pra fazer. E eu não sei nem se... Matando, então, não conta. Se você matar a pessoa que pegou o contrato de procurado, não vai contar. Vai contar só se você fizer... Você pegar o contrato, esperar o três minutos e não morrer. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma partida aqui. Pra gente poder liberar essa última skin aí. Contrato de procurado. Marcando. Agora você tá marcado como procurado. Beleza, é ó. Contrato concluído. É, agora a gente tem que perder aqui a partida. Sair da partida pra poder ver lá se concluiu. Porque aqui no Warzone ele não mostra na tela. Então, a gente tem que sair do jogo. E... E ver se liberou, né. Tem que olhar lá no... Só fora do game. No Cold War, quando a gente faz no multiplayer as missões, ela mostra. Aqui não mostra, não. Então... Olha lá. Vamos terminar a partida aqui. A gente vai lá pra ver se... Liberou certinho. Aí, ó. Tá liberado ali, ó. O operador tá com um pontinho verde. Provavelmente liberou. Tá lá, ó. Concluída a missão. Todas as duas missões concluídas. Vamos dar uma olhada aqui na... Na skin. Aí, ó. Tá aí. Tá liberado. Era a última skin que tava faltando. Felizmente, a gente conseguiu liberar antes do final da... Da temporada, né. E é isso. Espero que todos consigam liberar aí. Espero que as outras missões que estavam bugadas... Estejam... Funcionando aí pra todo mundo. Deixa aí um comentário pra... Pra gente saber se todo mundo conseguiu liberar. Tinha a missão do... Do Gulag também. Do Stint que tava bugada. Muita gente não conseguiu liberar. Deixa um comentário aí pra... Pra gente saber se já tá tudo liberado. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Um abraço. E até a próxima.